Ok, estamos aqui para começar um novo vídeo do The Sims Preplay no canal da LoloGamer2. Gente, a atualização já chegou no dia 17, hoje sendo dia 18. Vim falar para vocês, vamos dar uma primeira olhada aqui na atualização e ver o que ela trouxe para mim. Eu não estou com o Sims Prints com a segunda vizinhança terminada, então vou ter que gravar toda a série de Sims Prints o mais rápido possível, porque ela liberou logo a vizinhança lá. E a primeira coisa que aparece no meu jogo, gente, foi que a Caçada Sim, temporada 57, Confronto de Cônjuges, Com certeza você está vendo que o tema é casamento, chegou com 9 dias de prazo na sua cidade sim, então não perca os prêmios, devem ser lindos. Vou apresentar na boate, agora não. A gente vai aqui, daqui a pouco aparece a Ilha da Influência para a gente, só foi de ser. A Ilha da Influência 13, com 10 dias, já voltou para a gente. Eu estou dizendo, voltou, porque essa Ilha da Influência é a número 13. Então, parece que ela está com aquele tema de... Ah, na minha opinião, eu nem sei mais qual temporada que a gente está. Eu acho que ela está retornando para a gente, por causa da roupa dessas Sims aqui, da decoração que eu já vi. Se estiver no meu canal já, temporada 3, vocês assistem. Vou iniciar aqui. Se não, vai ter o vídeo próprio. Isso aqui. Tá. Aí a gente traz o Sim aqui. Eita, acho que... Não, não é ela que estava gravando. Para se apresentar, vamos dar uma olhadinha nos prêmios. Já que isso aqui é um vídeo mais genérico. Mais para a gente ver o que acabou chegando. Olha, eu disse que ia mudar. Olha, comendo a caçada sim. Esses aqui são os prêmios. Aqui vem na caçada 57. É com certeza aquilo ali é uma reprise da Ilha da Influência. Nossa, esse arranjo é lindo, né? Não. Eu não tenho acesso antecipado. Ah, o The Sims Free Place. Eu... Queria ter, mas não tenho. Olha, esses pétalos para colocar no chão. Esses aqui são os idosos. Cabelos novos. Graças a Deus. Obrigado, Electronic Arts. Por ter colocado cabelos para um homem idoso. Graças a Deus. Olha aqui. Olha como vai ficar. Aqui. São os penteados para sim. Adolescentes. Olha, adolescentes. A gente também estava precisando de penteado para eles. Então, obrigado, Junk Arts. Aqui, acho que para adolescentes, as meninas. Também recebendo esses penteados novos. Nós temos esses carrinhos de bebida para festa ao ar livre de casamento. Aqui, para sim idosa, a gente recebeu também os mesmos penteados e o bolo de casamento. Olha, nós recebemos também uns ternos aqui para sim adulta. Não parece ser para sim idosa. Com esses sapatos. Então, você que decide como vai casar a sua ou o seu sim. Aqui é o prêmio máximo do dia 9. Nós vamos ganhar novas interações aqui no The Sims Free Play. Nessa atualização. A gente vai saber mais coisas quando eu postar aqui aquele vídeo do blog que diz o que vai vir na atualização também. Já saiu. E eu quero gravar ele com vocês porque eu adoro gravar. Só que dessa vez eu vou gravar mostrando a tela para vocês como eu fazia antigamente. Olha só, esses são os novos vestidos de casamento que nós recebemos nessa atualização. Eu gostei bastante deles ter trazido uma variação maior de vestidos de casamento. Nós recebemos cabelos para os pré-adolescentes. E olha que a gente estava precisando também de novos penteados. Olha, temos sapatos para combinar com os vestidos de casamento. E esses sapatos são muito lindos. Adorei. Esse aqui é o novo altar de casamento, né? E essa aqui é a nova animação. Que animação é essa? É da anel de namoro, gente. Em alguns lugares, a pessoa recebe um anel de namoro. Depois desse anel de namoro eu acho que é trocado pelo anel de casamento. Eu sei que a gente consegue dar um anel de casamento quando a gente vai pedir a pessoa de casamento. Mas eu acho que não tinha anel de namoro, não. Bem que podia liberar, né? Alguma missãozinha pequenininha só para liberar. Ah, agora você está namorando. Sendo que sempre teve um namoro no descente pre-play, né? Anel de compromisso de presente. A gente tem que chegar antes do meu rival aqui. Então eu não recomendo que vocês percam algum episódio desse da caçada sim. Que vocês façam todos. Porque essa atualização eu acho que ela está recheada de coisas bem legais. Pronto, a gente já saiu. Vamos dar uma olhadinha na ilha da influência. Que apareceu para a gente dar uma olhadinha nos prêmios que chegou. O prêmio máximo. Nós temos esses prêmios de reprise. Que é com o tema arte decor, né? Acho que é. Era para a gente poder fazer um hotel 5 estrelas de época. Muitas vezes eu esquecia de mostrar o prêmio máximo. Agora eu estou mostrando ele logo. Essas aqui são as roupas. Estão mostrando de forma mais rápida para vocês. Esses aqui são os penteados. Esses aqui são os prêmios comuns. A gente vai recolher todos esses prêmios comuns e depois para liberar os prêmios raros para serem coletados. E a gente vai conseguir coletar eles antes de pegar todos os sete colegas de clã. Uma outra coisa interessante é que nós recebemos novos tipos de rostos. A loja trouxe esses itens para mim. Esses são os itens que ela trouxe para mim. Mas eu queria... Por que eu andei mais rápido? Porque eu queria mostrar os penteados pagos. Conjunto de cabelos espessos, trançados e um conjunto de penteados elegantes. Apesar de ser por R$ 26,99 os penteados. Eles são penteados belíssimos. São lindos demais. Então, nós chegamos aqui em esses springs. Olha aqui ó. Eu não tenho como construir a nova vizinhança porque eu ainda tenho que terminar a calçada das palmeiras. Então, provavelmente os próximos vídeos aqui do canal vão ser só terminando a calçada das palmeiras para a gente ter a playlist dela. E iniciando quanto antes a nova vizinhança de Sim Springs. Lembrando que Sim Springs, por exemplo, recebeu esse quadradinho aqui e ainda faltam duas partes de vizinhança. E tem muita coisa que eu não mencionei ainda porque eu ainda não cheguei a ver. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem. No seu jogo, procure dar uma olhadinha no mercado da cidade sim, por exemplo. Para ver se o evento que ele vai trazer para você ele compensa. Por exemplo, esses eventos aqui de... Como é que eu posso explicar? De... Móveis com gelo. Era um evento da missão do Natal. Então, eles estão vindo aqui agora no mercado da cidade sim. Além do que ele traz muitas outras coisas que você pode usar. Além de tapetes, tá? Não é muito fácil, às vezes, conseguir tapete para o jogo. Então, aqui aparece bastante tapete. Ah, deixa eu ver... Os próximos eventos que a gente tem... Ó, mesas estilosas. Recomendo que você pense no que você vai fazer. Mas você tem que fazer esse evento. Ah, mas esse evento por quê? Porque esse evento não voltou há muito tempo. Estou dizendo para vocês que o evento de meia não tinha faltado. E aí, eles colocaram as meias, calças de volta. Então, não perca porque talvez você demore muito tempo para conseguir esse evento de novo, tá? Só falando. Esse aqui é um evento de atualização. O Aventa-Viva, o Lar do Ocelar. Que vai trazer estes itens aqui para você. Essa atualização está com o tema Loft. Voltando ao The Century Play. Ou seja, é o segundo, acho que... Evento ao vivo com o tema de Loft. Ó, vai ter um lote que a gente vai poder dar uma olhada. Vamos ver tudo nesse vídeo. Que a gente puder, né? Ele não me deixou. Surprises. Tá bom. Vamos ter a Ilha da Influencer 36, que seria a Ilha da Influencer que a gente vai receber nessa atualização. Esses são os itens que a gente vai receber nesse evento. E nós vamos receber duas novas animações. Essa de fofocar. E essa de beijo desajeitado. Também vamos... Ó, temos o evento Loucura Mariachi. É uma caçada sim. Possivelmente é daquela atualização, né? Da Mishiro que ela deu... Ela ajudou, né? Criar os conceitos, eu acho, dessa atualização. Então, você pode fazer esse evento novamente pra ter estes itens no seu jogo. Recomendo porque a gente nunca sabe quanto é que vai voltar, né? Mais um evento da gravidez. Esse aqui é um pacote muito lindo. É um evento da gravidez. Eu não consigo fazer. E eu perdi quase... Eu acho que eu perdi quase todos os pacotes. Do evento da gravidez. Quase todos. E engraçado porque o evento da gravidez, ele não tem reprise. Ele já teve. Um tempo que estava voltando os eventos de reprise. Mas ele não reprisa. Ele não reprisa. Geralmente ele não reprisa. Então, quem tem coragem, faça o evento da maternidade. E lembra que eu disse pra vocês que a gente respondeu uma pesquisa. Do Nessis Freeplay. Do Nessis Freeplay. E que essa pesquisa estava perguntando qual era a missão que a gente gostaria de jogar de novo. E então, chegou a missão do Natal. A missão que ganhou, né? Acho que na pesquisa foi Papai Noel Desaparecido. Que é a missão que a gente ganha fazendinha. Ai, eu adoro essa missão. Gente, eu acho que essa missão eu tenho aqui. Papai Noel Desaparecido é uma missão que sempre... Acho que quase todo ano volta. Porque a fazenda do Papai Noel é muito linda. Então, você não pode perder. Cara, essa missão você não pode. Não pode. Você ganha uma fazenda lindíssima. E você também ganha uma casinha com umas galinhas lá. Galinha você sabe que tem lá no Nessis 4, né? Lá da expansão de... É... Rústica? Alguma coisa. Eu esqueci o nome da expansão agora. Mas você também tem galinhas lá. Claro que com muito mais funções. Mas no Nessis 4 você também tem as opintas muito fofinhas. E também, olha, você vai receber estes itens ao completar. E claro, essa fazenda que você está vendo aí. Passado rápido. Eu tenho, eu acho que essa missão completa. Caso eu não tenha, vou refazê-la. Vou fazer... Eu quero fazer essa missão completa. Missões grandes, eu quero fazê-las completas agora. Pra gente ter um vídeo só também. Não faz só... Vídeos separados em partes. Olha, o evento do Paraíso Compensinante era um evento que tinha uma analisação. Com esse nome na época. Que vinha roupas de banho. E vou dizer pra vocês, gente. Na época que antes de vim. Realmente as roupas de banho do texto de Freeplay não eram lindas nem um pouco. Mas quando chegou essa atualização aqui. Nossa. Foi toda a diferença no jogo ter essas roupas de banho no jogo. Fez toda a diferença. Porque, poxa, é muito mais bonito do que o que a gente tinha antigamente. E mais atual também. Então pode ser uma das poucas chances de você ter roupas de banho bonitas pro seu jogo. Eu recomendo fortemente que você faça esse evento também. Não perca. E a gente também recebia um lote na época. Que você vai poder ganhar nesse evento ao vivo também. Eu acho que eu tenho esse evento no canal. Mas se eu não tiver, na época eu vou refazer o evento e vou postar também no canal. E a gente tem os penteados ousados que a gente já tem no canal. E aqui a gente aproveita pra dar um spoilerzinho de como tá os penteados na versão masculina. E aí Por enquanto é isso aqui. Que eu tenho pra mostrar pra vocês. Olha só como é o lote. Tá de noite. Mas também a atualização que a gente recebe, ela também vem na parte às 19h18. Então a gente vê o lote realmente à noite. Cara, eu espero que vocês acompanhem essa atualização aqui no canal. E que vocês estejam gostando da nova vizinhança. Pra quem já tá jogando, se brincar já tá terminado. Mas é isso gente. Até lá pessoal. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. O comentário. Aproveita e deixa aí no comentário do que você mais gostou dessa atualização. Porque veio muita coisa né. E tá pra vir muito mais coisa. Entendeu? Então deixa aí o que você gostou mais. Então até lá pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.